E aí galera, sejam todos muito bem-vindos ao canal, estou aqui com mais um vídeo pra vocês de Splinterlands, galera, um jogo NFT, onde você consegue tirar dinheiro dentro do jogo, galera, muito bom, eu estou entrando nessa onda agora de jogo NFT e quero avançar cada vez mais, galera, eu estou curtindo bastante, esse jogo é um jogo muito competitivo e da hora, quem quiser baixar o link vai estar na descrição e nos comentários também do vídeo. Eu recomendo bastante aí galera, também quem baixa pela Play Store, coloque meu nome lá como referência, Revolte GG, pode ser minúsculo mesmo, vai estar ajudando bastante e vou estar recomendando a vocês também o Discord, onde vocês podem estar trocando ideia e mostrando suas cartas que vocês ganham no dia a dia. Então, vamos aqui, hoje o vídeo é focado em que, galera? Eu vou estar indicando cartas baratas para se alugar para iniciante e vou indicar uma carta de cada deck para ajudar vocês a estar completando a missão diária de cada elemento, né, de cada deck, que é fogo, água, planta, vida e morte e dragão, galera, são seis. Aí tem mais um elemento que é neutra que você usa em todos esses decks, né, é uma carta que você pode estar utilizando encaixando nesses decks aqui e é muito boa e vai ser as que eu mais vou recomendar para vocês porque ajuda muito e tem umas muito baratas que pode estar facilitando suas vidas ali a ganhar mais decks, completar missão diária e também sub-rank, né. Então, hoje eu também fui um dia de muita sorte para mim, galera, aqui no jogo, eu consegui tirar uma cartinha épica, né, minha primeira carta épica, que vou estar mostrando quais as cartas que eu já tirei, né, não custa nada aqui eu mostrar, vou deixar minha conta sempre atualizada para vocês ver, estou com 16 dias de jogos, galera, estou bem iniciante ainda, mas estou estudando bastante para entender o jogo. Aqui todas as cartas que eu ganhei, menos essa aqui, galera, essa aqui foi meu irmão que passou para mim, que a gente já estava jogando há umas duas semanas atrás, ele tinha três dela, era duas, passou para mim utilizando, mas eu ganhei duas dessa aqui, que está equivalente aí a 0,29 centavo de dólar, né, do dólar. E aqui, 0,19 centavo de dólar, caiu bastante essa cartinha, chegou a ficar 25, quase 30, caiu muito. E essa foi a carta épica que eu tirei hoje, né, que está valendo aí quase 9 dólar, galera, ela chega a subir aí e vai valendo uns 9 de dólar, né, então, uma carta muito boa para vocês verem. Eu posso estar vendendo ela no preço de deck, né, eu estou com 2.665 mil, 2.665 mil deck e essa carta aqui, né, e mais, cadê, eu não consegui mostrar outra, eu vou enrolar bastante aqui, não era para enrolar isso tudo. E também tem essa aqui, né, que está custando 0,23 centavo de dólar. Então, vamos aqui, né, falar das cartas, alugar, vim aqui em cima, mercado, vocês vão ir mercado, vão passar para frente, aqui chegando na frente, vocês vão ver qual carta vocês vão querer alugar de qual deck. Então, tem o deck de fogo, água, planta, vida, morte, dragão e as neutras. Então, vamos marcar aqui a neutra, né, isso aqui você não marca nada por enquanto, só aqui neutra. Então, vem aqui em cima, coloca preço, setinha para cima, e aí passamos, né, vou procurar aqui as cartas que eu vou recomendar. Isso aqui eu vou recomendar por quê? É uma carta que custa 2, né, de mana, e ela é barata, né, muito barata no aluguel, vamos voltar aqui. Sempre vem aqui e coloca de aluguel ou de, tá vendo? Qualquer um dos dois. O que ela está custando 0,10 centavo de deck. Então, para chegar a um deck, vocês têm que alugar ela por 10 dias, dá um deck. Então, muito barata, você pode estar utilizando ela em qualquer um dos outros decks que ela vai encaixar, ela é neutra e ela consegue ser oportunista. Galera, vai atacar sempre os monstros com pouca vida do inimigo, e pode atacar de qualquer posição com alvo, monstro, inimigo, com saúde baixa, tá vendo? Então, é muito boa, não é excelente, mas ajuda. E também temos o Goblin Mac, o Goblin Mac, ela é uma carta neutra também, né, um tanque, vinha de frente. 4 de vida, 3 de mana, 5 de armadura e 6 de vida aqui, galera. Então, tá aí, 4 de ataque, 3 de mana, 5 de escudo e 6 de vida, que vai ajudar bastante ali na hora de atacar os inimigos, né. Não recomendo usar ela contra deck de magia, porque o mago ataca diretamente na vida, então vai ignorar sua armadura. Então, não recomendo ela. Em outros meios de você enfrentar um mago. E, passando aqui pra frente, chegamos nessa carta, que é o Vermo da Areia, né, o Vermo da Areia é uma carta custo humana 9, né, tem que esperar ali com 9,9, pra você utilizar ela. Custa 0,10 centavos de deck também, pra alugar ela pra dar um deck, vocês precisam alugar ela por 10 dias também, igualmente o Mech, o Goblin Mech também, tá vendo? Pra dar um deck 10 dias, então, isso sai muito barato pra vocês e vai ajudar bastante aí, às vezes, né, você ganhar uma partida ou duas e eu recomendo bastante. Tem outras cartas aqui, que eu não utilizei bastante, né, mas essa eu utilizei. Essa aqui também eu já vi falar muito dela, galera. Por quê? Quer ver? Ela não ataca, é 0,10 de deck também, né. Isso é 10 dias pra dar um deck, bem safe. E ela ganha, ó, ganha um máximo de saúde a cada vez que qualquer moço morrer. Então, cada vez que um moço morrer, ela vai ganhar 1 de vida. Então, é, não é a carta que eu recomendo bastante, mas... E acendo pra baixo, eu vou falar de duas cartas excelentes, é, pra, eu acho que acredito que pra todos os elos, né, essas cartas são muito procuradas e muito boas. Eu vou explicar duas cartas, não é tão barato, mas ela chega a ficar ali, custa menos de um deck. É, agora pouco, eu tinha olhado, ela tava 0,70 de deck, entendeu? Agora tá custando quase dois deck. Então, tá um pouquinho cara, mas aqui é o, é o, é o, lodo rastejante, né, vou traduzir aqui. Ele custa, vamos colocar aqui, né, no 1, tá errado. Prontinho, né? Tá aqui, galera, o lodo rastejante, que tá custando em média aí 1,8 deck. Então, quais dois decks? Essa aqui é nível 5, né, 5 estrela. É, eu só não vou alugar porque eu acho que meu invocador não vai suportar, só suporta nível 3. Porque ele tem mais 1 de ataque e 2 de vida, né. Então ia ser bom, né, ia ser bom alugar, tá barato, mas não vai dar. E o que que ele faz, galera? Ele reduz o speed dos inimigos, então ele é ótimo contra deck de fogo, contra deck de mago. E ali, o que que é o speed do inimigo, galera? A velocidade, né? Reduz a velocidade de todos os monstros do inimigo. A velocidade é essa bolinha azul aqui, que é a mana. Então, quando você vê um monstro que tem 5 ou 4, ele vai atracar primeiro que todos os seus monstros, ou então você vai atracar primeiro que os deles, né. Então, dependendo ali contra um deck de fogo ou um deck de mago, você vai definir muito quem vai ganhar já nos dois primeiros ataques, porque ele vai focar diretamente a peça principal do deck, que é o dano, né. Então, esse aqui pode fazer uma incrível diferença sobre o 1 de vaga ali, então 2, nem às vezes eu deixo até faltando 1 de mana ali, porque eu não consigo cobrir pra colocar ele. Não coloco 1 de 2, porque ele é muito bom. Descendo pra baixo, outra carta que é excelente, que é a galinha, né, Frango Furioso. O que que essa carta faz? Você não precisa ir de mana pra colocar ela no deck, galera. Não precisa, ela é zero custo. Olha aqui, aqui ela é nível 8, né, por isso que ela tem ataque, aqui não tem. Então, ela é uma carta branca, né, que você vai conquistar nada de mana, vai colocar ela na linha de frente pra fazer o adversário perder um ataque, e ela tancar um ataque, e aí sim pode fazer diferença, né. Um ataque nesse jogo faz a grande diferença. E ela tá custando o que, galera? 5 decks. É cara, é, mas é uma carta que você vai usar 98% das batalhas, né. Então, fog e carta, né. Vamos aqui agora falar uma carta de cada deck aí, que talvez vocês podem estar fazendo amanhã a missão de fogo, ou de água, ou planta, né, qualquer uma dessas aqui. Eu vou começar aqui pela de fogo. Essa formiga aqui eu vou recomendar ela por quê? Vou explicar já por que eu vou recomendar ela. Preço inicial, tá aqui de aluguel, né. É 0,10, então 10 dias no deck, né. Muito bom, quando é assim. Essa carta funciona, ocorre no qual sistema? Então, ela ganha 1 vida a cada morte de uma peça no tabuleiro ali, então, seu ou do inimigo. Então, você coloca ela, nunca coloca ela em primeiro, nem em segundo, coloca ela lá pra terceira carta ou quarta. Porque assim, nem em último também, né. Eu acho que recomendada em terceira. Porque aí ela consegue, se o seu tanque morrer, ela vai ter 6 ou 4 de vida, vai conseguir aguentar um pouco ali a tankar. A mana dela é pouca, mas recompensa. E outra carta de fogo, vamos ver. Eu nunca aluguei muita carta de fogo, galera, pra falar você... Não vou recomendar outra aqui pra vocês alugar, porque eu nunca aluguei outras cartas aqui. Porque o deck de fogo eu acho bem completinho, sabe? Não precisou recorrer tanto pra alugar, pra fazer missão. Então, não tem muito, né. Eu nem recomendo vocês alugar muito aqui. Para o deck de água, vamos dar aquela olhada. Também é outro deck muito forte. Onde vocês também, eu acredito, que não vai precisar recorrer a alugar carta. A não ser uma carta pra enfrentar aí o mana-a-mano contra um deck de magia, né. Que vocês vão usar o Goblin, né. Não Goblin não, vão usar o Ludo Rastejante. Que tira 1 de mana, né. Que pode definir uma batalha contra magos. Ou então vocês poderiam fazer o quê? Quando tem muita mana, 30 mais ou menos. Vocês vão colocar essa carta aqui, quer ver? Contra magos. Essa carta aqui é o Torilo ou Congelado. Então, essa carta é ótima contra... Contra mana, né. Contra magos, quer dizer. Reduz o dano mágico em 1. Tipo, se tiver 2, ele te dá um ataque e vai dar só 1 de dano. Então, ótima carta. E tá no custo aqui 3,90... Vou dizer, 4 decks. Então, pra procurar, vocês acham até mais barato. É uma das cartas que eu recomendo. Facilita bastante ali. Tipo, você cair contra um cara que é mono-mago ali. E vai conseguir ganhar safe com essa carta. Entendeu? Muito bom. No deck de planta, já tem uma dificuldadezinha pra você completar a missão diária. Onde eu vou estar recomendando o quê pra vocês, galera? Uma pecinha muito interessante. Não vou aprofundar na mais avançada. Mas eu vou recomendar essa carta pra vocês. Que é a ninfa da madeira. Vamos colocar aqui, né? Preço baixo. Tá custando 0,47 de deck. Então, galera, tá muito barato. Tô até pensando em alugar ela aqui por 10 dias. Vamos ver quanto vai dar. 7 dias. 7 dias tá safe. Vai custar 3 decks. Então, o alugar ela vai que cai aí. Se eu conseguir alugar, vai ser bom. Vai ser um preço bom pra poder estar utilizando. Vamos ver. Sempre que vocês têm que ficar de olho no mercado, aproveitar essa oportunidade. Se vocês alugar, vai ser uma ótima economia aí pra você conseguir. Tá lá, né? Já não preciso correr atrás dela esses dias, né? Posso esquecer, porque já vou utilizar. E tá aqui. Vamos pro deck de luz. Deck de luz. Vamos ver se tem alguém pra recomendar. Tem uma carta que é um pouquinho cara, que é essa aqui. Cara? Eu acho que não é muita cara, não. Vamos aqui mostrar, né? Inclusive, eu tenho ela alugada. Vou mostrar pra vocês. Aluguei ela. Vamos aqui pra aluguel, né? Preço mais baixo. Tá aí. O Silver Shield Assassin. Então, ela é uma carta de ataque, né? Vamos aqui falar. Tem como alvo o último monstro da fileira do inimigo. Muito bom. O monstro ataca duas vezes a cada rodada. Pra vocês verem, no deck de vida, né? Tá com duas vezes a cada rodada. Muito bom. E tem também aqui, ó. Aqui, isso aqui já não vai ter, né? Tô errando porque é só esses dois. Vai mostrar a peça nível 1. Então, tá aí. Usa a habilidade dele. Recomendo aí. Você aluga ali e gasta 3. Você vai ganhar ali, dependendo das batalhas. Vai compensar e vai utilizar por muitos dias. E o deck. Esse outro é um deck muito completo também. Mas eu vou recomendar uma peça que eu acabei alugando e gostei. Talvez quem tem mais experiência no jogo aí tem outras peças aí. Conhece mais que eu. Mas esse aqui é só o meu primeiro vídeo recomendando cartas para alugar. Então, espero que ajude aí quem tá começando. E tá aqui outra carta que eu vou estar recomendando pra vocês. E é essa cartinha aqui. Zero de mana. Ela não ataca, pra falar a verdade. Custa 1 de mana pra entrar em campo. Tem 4 de vida e vai tancar ali 2 hits. Se a sua adversária tiver 1 de ataque, tem 4 hits. Então, 1,76 de deck. Muito boa também. E outra cartinha que eu vou estar recomendando. Esse deck é a... Esse aqui, galera. Essa carta é OP. Ela tem dano mágico. Tá custando quanto? 1 deck. Tá custando 1 deck. Tem 7 de vida. Pra entrar em campo, 6 de mana. Custo dela, né? E ela tem 6, 3 de mana pra atacar. E o que que ela faz? Ela reduz toda a velocidade do inimigo. É como se fosse aquela geleinha nela. E ela ainda faz outras paradinhas aqui. Vamos voltar aqui, né? Só isso, né? No nível 1, ela só faz isso. Reduz. E ataca. Não é que ela tem 1 de mana. Mas tem 4 de vida. Então, ela vai conseguir ali fazer um... Atrapalhar bastante o seu inimigo. Cartinha muito boa. E no deck de dragão. Eu vou ficar devendo pra vocês no futuro. Porque é um deck que eu quase não utilizei. Então, é... Eu recomendo bastante aí, galera. Vocês... Sempre que puder... Aprender, né? Tipo, estudar mais as cartas. Igual aí eu tô fazendo e aos poucos. E trazendo pra quem? Meus inscritos aí que querem aprender. E dependendo do criador de conteúdo. Muitos aprendem com um ou com outro. Recomendo bastante outros canais aí também, né? Tipo, o Sprinterland Brasil. Guga. Tem outros aí, galera. Então, deixa o like. Se inscreva-se. Espero que esse vídeo te ajudou. Se ajudou, deixa o comentário aí. Que eu vou tentar marcar o coraçãozinho. Mandar um salve. Responder. E... Falou, galera. Até a próxima. Fui! Fui!